A BOTA DE MAI BARRAS, A BOTA DE MAI FLAY, PERO NÃO SE COMPARO COM AS BOTAS DA DRENA SÓ TEM MAI BARRAS, VAI CRIAR NO CAMPO, QUEM DENTA TEM QUE SEXA POR DIGA FICA MALUCO, POR SER MUITO BRUTO, CADA ANHA BRADA, FICO ESTUPIDERA NÃO VÔ METER FLOW, DESCOUPA MENTI, MA BESTA GRANDE, ASSIM LEMBRA, ME ACABAR TAMOS QUE A NECIUIS, NÃO DESCENTOS TÚ, SÓ TÁ MUITO LOCO PÁ MATAR LOCU POR ESCENÇO TURRER A CAÇA PRÓPRA BUL, COMAMENO ME CHUATIRO, ME LOCU NEM DA MADRID, SE PLATA JÁ NEM DURMO, TAVÊS AUMENTAMO POR LUTO TAVÊS AUMENTAMO ESTATUTO, PARCIPAÇÃO SÓ DEVES CAUSA LUTO DIZEM QUE POSSO, TÓ LUGANDO BOSSO, BAIXO O DEDO TÓ NERVOSO PARTO TANTO TÔ PARTIDO, EM BELAÇO MA POR TU MUITO PALAÇO QUE TÁ NA PLADEIA, QUERO MOIA MA COM MAIA VAMO MAMO LIDA GERÁ, TOBA FUDIDO CIRIDAMO A ROLÁ VEM COMO PAUSAMOS TODOS JÁ NOS SENTO AGORA TÔ RELOJO TÁ ATRASADO NUNCA CHEGA A TUA HORA HORA 5 FAZ MARIA NUNCA E SINTA GERÁ ENTÃO EU MO FIZ DADÃO E AMA CITRA NESSA EVA MÁS VECHEI, OLHA SÓ TÁ BOM, SUEGA, TIPO DA LONDON WISKIE, QUEREM UM MODÃO, VÃO TEM QUE AMARRAR PORQUE NUNTA BOM E EU BRINCO, MALI ESSAS ROLS, CHORA, SÓ PORQUE SE DOI VOU TER GUI LIDAMO A VITÃO, I'M JOKER, TIPO DA TOY STORY EU NÃO RECLAMO, SÓ STRANHO ENTÃO STRANHO PARA TODAS GATA QUE QUEREM SEGUIR EU SÓ AQUESCE O DEPOIS EU ME ESQUESCE O QUE É ROUPA QUE MENTE É JANTAR POR GUSHUIS EU TOU A PAPI, OLHA POR SHANY, BABY QUE BARRA SÓ TÁ SE MENTI ESSAS BABY JÁ SABEM DO CORO LES META DA SÃO SÃO DO TEAM PORQUE REBOLA AGORA É COM QUADRADINHO ESSAS DAMA SÃO BOIS DO MUNDINHO ELA PENSA QUE POSO COM SCROLL PORQUE UTIMAMENTE SÃO FAÇO FITINHO RELAINOS NÃO COM TIPO MULTICAIXA SES LEI DO FLOVOS DEVEM QUALQUÉ FAIXA METRICA LIGO, CIRO VOZ EM CAIXA DEVITO IVA, FITI VEM CONTAIXA BALA VERDIDA CHEGUI DE REPENTE CUSPENDO MEI VENENO COM UMA SERPENTE SEM VINDO FUTURO ANDO SEM PRA FRENTE JÁ NEM MANDO LINHA ESTO A RIMA CORRENTE TALHO ZANGADO ENTRE O RABUGENTO SEMBRE NUN CANTO TIPO O CRUZAMENTO O PROJETO QUEDA SEM FAZENDAMENTO FLAMO ENTOUCICA VOS DÁ TRATAMENTO